Oi, tudo bem com vocês? Como vocês estão, hein? Eu espero que estejam muito bem. Gente, eu estou gravando esse vídeo no dia 14, tá? Que é o aniversário da minha irmã mais velha. Ela está fazendo aniversário hoje e eu vim mostrar pra vocês o que eu comprei de presente pra ela, que ela estava querendo fazia bastante tempo. Ela já tem o furo na orelha, assim, desde quando nasceu, eu acho, ou desde bem pequena, mas ela não usava mais brinquinho, né? E ela falou, comentou esses tempos aí que ela queria um, que ela usaria, né, tal, se fosse de ouro, porque senão inflama, tal, não sei o quê. Mas sabe quando você vai falando e deixa, nunca compra aquele negócio? Aí ficou na minha cabeça, falei, eu vou dar de aniversário e eu comprei. Olha só que gra... Ah, peraí, peraí. Ele estava solto porque ela já provou ontem, né? Aí ela guardou aqui pra dormir. Aí eu vou mostrar pra vocês, eu dando o presentinho pra ela, mas olha, é um brinquinho de ouro, tá? Bem pequenininho mesmo, porque é assim que ela gosta, tá? Ela gosta de inscrição, né? Ela queria o de pérola, mas o de pérola eu acho que às vezes parece um pouco bijuteria, sabe? Eu acho esse o mais clássico mesmo. Então, dei pra ela de aniversário e filmei aí, dando os parabéns, tudo, tá? Então, se vocês quiserem deixar o parabéns aí pra ela também, deixa aí nos comentários. Estou muito feliz por estar tendo condições de presentear as pessoas que eu amo, que Deus me abençoe cada vez mais que eu possa presentear, mais e mais e mais. Sela no céu, Senhor! Parabéns, Elayne, Deus te abençoe muito, eu te amo demais, 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 não preciso nem ficar falando. Eu tento demonstrar todo o meu sentimento, o meu carinho no dia a dia. Não é só nas datas especiais que a gente tem que falar que a gente ama, que a pessoa é importante pra gente, tá bom? Ela é muito importante e essencial na minha vida. Agradeço muito a Deus por tê-la como irmã e quase mãe também, né? Um beijo, fiquem com Deus e fiquem aí com o vídeo. Tchau! Depois eu mostro o que eu comprei pra mim também. Dá o seu presente. Não vai fechar? Não é hoje, é amanhã. Não, é hoje. Ó, fecha o olho e para a mão. Já sei o que é. Eu já sei, eu já sei. Olha, não é fácil abrir essa caixinha, não. Então, qual que é? Tem que passar esse, isso. Passa por dentro do buraquinho. Olha, eu quero. Eu consegui. Ui! Ah, eu sabia! Que lindo, meu Deus! Eu sabia? Vê se usa, hein? De ouro, meu bem. Nossa, é, Evelyn! Eu dou ouro pra minha família. Ah, gente! Vou começar os agradecimentos. É amanhã, mas já começou hoje, né? É, já vamos dar. Já, né, mãe? Não, pode vir. Ah, pode vir, mãe. Para de graça. Eu não tô maquiada, pode vir. Eu vou te filmar do mesmo jeito. Filma aqui pra eu agradecer na Evelyn. Te amo. Deus abençoe muito. Amém, amém. Por favor. Ah, ela não quer aparecer, gente, mas vai aparecer. Filma ela lá. Tô filmando. Não vai vir? Ai, meu Deus do céu. Isso aqui, né, vamos... É, vamos guardar. Vamos. Ah, gente. Quero que usa, hein? Era o... Nossa, era desse jeito que eu queria. Você tinha falado de pérola, mas eu acho que o de pérola... Não parece que é joia, né? Ai, nossa. Apaixonada. Ai. Apaixonada. Ai, que unidinho. É isso, gente. Ai, que unidinho. 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 Obrigado.